Continuando a fuleiragem É pra tocar, pra tocar, pra tocar no paredão E aí gente de casa O que me nasce em barra de cá Eu de hoje canto quando eu brotei Foi no rolê da serra que ela se destaca De juju na facinha, uma coxa encorrada Meio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os coridão e ela começou a jogar Um mandal a propósito que não deu pra recusar O bota o raço na língua, vai descendo uma boquinha moça Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca O bota o raço na língua, vai descendo uma boquinha moça Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca Alex Gravações O que me nasce em barra de cá O que me nasce em barra de cá Eu de hoje canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinha, de juju na facinha, uma coxa encorrada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os coridão e ela começou a jogar O bota o raço na língua, vai descendo uma boquinha moça Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca O bota o raço na língua, vai descendo uma boquinha moça Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca O bota o raço na língua, vai descendo uma boquinha moça Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca O bota o raço na língua, vai descendo uma boquinha moça Vai me fazer cifar, hoje a noite eu vou te deixar louca O bota o raço na língua, amor O bota o raço na língua, amor Na pegada do GG O bota o raço na língua, amor E a novinha senta, olha a jogada que ela tem E todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem E a novinha senta, todo mundo sabe bem Olha a pegada que ela tem, bebê Vai, 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 vai Vai novinha, novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha E a novinha senta, olha a pegada que ela tem, preta, jo Todo mundo sabe disso Vai na funerade, na funerade, vai Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Coloca o vem, vem, vem Vem com o gigante, vai, vem, vem Vai novinha Vai novinha Vai novinha Vai novinha Ela não quer mais amores Ela não quer mais amores Só quer um lugar É rocha, 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 meu boy, com a rocha, preta, ju Cento e quinto Cento e quinto Cento e quinto Trezentos e sessenta Cento e quinto Bora não, bora não, bora não Quer de novo, quer de novo, quer de novo Essa novinha que é marquinha no pescoço Tá viciando na borda da criminal Te pego de frente, você passa mal Tá de novo, tá de novo, quer de novo Só devia novinha no pescoço Tá viciando na borda da criminal Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa Do zero oito cinco Tem um paraíso embaixo do vestido Tem uma estrada fora No banco da frente Ela faz uma sarada diferente Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Oi, ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só quer um lugar pra sentar Ai, 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 ai Que coisa linda de se ver aqui em cima, hein Que imagem linda Quanta gente é essa? Ai, 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 ai Tô chegando grandão pra cuidar do seu coração Mas calma, mas calma vida Não chora não, bebê Sei que o seu ex foi o maior vacilão Mas calma vida Que eu tenho a solução Em baixo no frente Cabeçando a dor Joga pra cima Ai, 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 ai Sentar em mim Que eu bato em frente Eu bato em frente Que tá em mim Suíga é melhor Suíga é melhor Suíga é melhor Suíga é melhor Suíga não Ah, não Ah, não Mais uma do GG Mais uma pegada do GG Mais uma pegada do GG Olha a dor, chega no grandão Pra cuidar do seu coração Mas calma, vida Não chora, não, pai Eu sei que o seu ex Põe lá em o vazio E deixe você Liga no vencinho Vai pra cima Fica em mim, senta em mim Eu bato em frente, bato de nadim Fica em mim, senta em mim Eu bato em frente, bato de nadim Fica em mim, senta em mim Fica em mim, senta em mim Eu bato em frente, bato de nadim Fica em mim, senta em mim Eu bato em frente, bato de nadim Fica em mim, senta em mim Eu bato em frente, bato de nadim Eu bato em frente, bato de nadim Bato de nadim, de nadim, de nadim Essa música é fuleiragem Essa música é uma pegada de gigante, é fuleiragem Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que gotou pra Ana, que gotou pra Duda, Duda, Duda Porque a botada é bruna, na sua carinha E depois que se tocou, não cansa tanta gente Sobe, 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 sobe Fogê, 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 fogê A torcida do Fluminense tá aí Vai, 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 vai Foge, 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 foge bem Fogê, fogê, fogê Fogê, fogê, fulheragem do caralho Bora Swing não Além Camarote a Ju, esse é o bloco bem com o gigante Essa é a minha pipoca, o tempo todo lado a lado Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que resumia tudo fofoqueiro, Daniela Boca que a botada é bruna Fogê, 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 fogê Depois que se tocou, o mundo não tá senta pra ninguém Como é a dança? Como é a dança? Vai Fogê, 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 foggy Tem um monte de cé, pangê, fogê Banja, fogê Coi no camargas! Me melhor Obrigado Bicho 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 Boca Foge, foge E eles vieram o ano inteiro pra chegar o São João Quando chegou o mês de junho acendiu a comporrena É o borra com patate também Quando o vulcão subiu a Carolina Carolina Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chegou o pré-cachua me dá logo esse fogão É o borra com pacote Quando o vulcão sobe, sobe, sobe O Carolina vai no show Carolina Bota a mãozinha na dança Bota a mãozinha na dança Bota a mãozinha na dança Que suas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar Do primeiro vale que você toma Quando o gigante começar a tocar Tu vai pegar o celular O refrão de vocês, eu preciso ouvir! Se tu for beber, não digita Sobe, sobe, bora! Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Então não digita É Nelson Tânia e Prema Ju E assim, que tais amigas tão te chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando a tua Porque vai borrar No primeiro quadro em que você tomar Quando o GG começar a tocar Tu vai pegar o celular TV Atalaya, já em cima pra Caju Se tu for beber, não digita Olha, tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade Obrigado, meu amor Se tu for beber, não digita Olha, tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mais uma vez, quero ouvir vocês, vai! Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita, mas ninguém se pode beber, não digita Falando pra Caju Té mais uma? Essa estourou no São João E na micareca também vai ficar gostosa Bora pra Caju Sai do chão Balança 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 Na peça ainda tem cavalo correndo O litro de treja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bem Procuro do área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me apedendo Eu tô no pé, caju, mas com a mente nela Oh, batei Joga em cima, joga em cima, quero ouvir Chorei, diga Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na rava feijada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei É o Santana, bloco, vem com a gigante Olha aqui, cinco da manhã, um dia amanhecendo Na peça ainda tem cavalo correndo O litro de treja já foi o terceiro Tá mesmo? Me procuro do área, galera de casa e o beijo do GG Mesmo sabendo que ela não vai me apedendo Tô no pé, caju, mas com a mente nela Joga tudo em cima, eu quero ouvir vocês Chorei, diga Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Na rava feijada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Oh, 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 oh Tem conjugante Vamos lá Saudades da minha morena, chorei Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão, vai Balançar, balançar, balançar É a carção, é a carção, é a carção, é a carção Eu conheci uma americana lá na vareja Ela falava comigo, eu não entendi Na minha cabeça ela só queria forrozar Quando eu dei outra, tome um, me chame pra dançar Ela dizia assim Joga a mão direita em cima e roda Roda, roda, roda Isso, isso, isso Um, dois, sai do chão, vai, 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 vai Oh oh oh, we rise when we all know the song We rise when we all know the song Oh oh oh, we rise when we all know the song Em nome do Bombeiro do Estado do Sergipe O nosso governador Fábio Michigieri O nosso prefeito Edivaldo Nogueira Eu conheci um americano, ela dava Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Joga a mão em cima e vem, vem Tayang, um beijo, Tayang Sai do chão, vai, 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 vai A torcida do meu Vitória Respeita o líder Não para não, não para não Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Você vai ser sempre assim Bebê da balada, eu sou filho do rolê Tu brota aqui, tu dá sagaz Toda formose a gente faz Te dou um modo que tu é fã É gostosinho, é safadinho e a gente vai até de manhã Ah 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 Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando, sou tia Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Tu pedindo por que quebra Quebra até de manhã Olavo em sapatinho gostosinho Vai até de manhã Tô pedindo por que quebra Quebra até de manhã Olavo em sapatinho gostosinho Vai até de manhã Me apaixone por uma menina Que tem um metro e sessento E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nena uma vez Agora eu tô apaixonado Agora eu tô apaixonado E agora, e agora? Vai, nega, vai, vai Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Já lavando a dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Eu tô aqui pensando Tu não pega ela Ela é do tipo que acaba uma família Basta encosta nena uma vez Basta encosta nena uma vez Basta encosta nena uma vez Eu morri no corpo dela Não consegui dormir pensando Olha eu tô apaixonado Olha eu tô apaixonado Olha eu tô apaixonado Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Já lavando a dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Sai, sai do chão Sobe, sobe, sobe Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando Ela é do tipo que acaba uma vez Eu tô apaixonado Não consegui dormir pensando Todo dia eu quero pegar ela Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que tu me deixa suado e eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pega na sua boca Gosta de leite, moça, toda vontade é pouca Eu posto com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho O céu foi por sua e você por sua E quando eu te encontrar É certeza que o malvizinho Alex Gravações O céu foi por sua e você por sua Vem com força, cê tá com força Quando eu te encontrar É certeza que o malvizinho Vamo no swing, meu trio Tô indo na sua casa, conversa sem roupa É que tu me deixa suado e eu te deixo louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Eu te pego com força, cê pega na sua boca Gosta de leite, moça, toda vontade é pouca Eu posto com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Se eu for por sua e você por sua Vem com força, cê tá com força Quando eu te encontrar Eu me lembro que o malvizinho Joga a mãozinha pra cima Prepara pro toma que toma Joga a mãozinha pra cima Acompanha o balé Mãozinha pro lado Depois vai pro outro Acompanha o balé Assim tá gostoso Já cheguei no contato Hoje tem preta, branca, morena, pequena e grandona Tem uma boa notícia Tem pra todo mundo hoje Mete dança, mete dança, vai, vai Vai ser só toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui E ela passou Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Bota a mão direita em cima e faz a batedeira Faz a batedeira, faz a batedeira Faz a batedeira Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui Hoje é festa, hoje é festa Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda A galera faz a batedeira, Léo Santana com mais uma bomba Hoje é festa na comunidade, paredão tá batendo na onda Léo Santana faz a batedeira, joga a mão em cima e grita Toma aqui, toma aqui, toma aqui Polícia militar, polícia militar, máximo respeito, máximo respeito Toma aqui, toma aqui, toma aqui Secretaria de segurança pública, cadastra, massagir Faz a batedeira, faz a batedeira, vai, vai, vai A batedeira, a batedeira, a batedeira, a batedeira Tranque tudo, tranque tudo Toma aqui tudo Bora, Ângelo Mike Toma aqui tudo Patrão Folia Muito boa noite, gente Joga a mãozinha, galera da Transamérica Trans-América ao vivo no Pratajú! Trans-América ao vivo no Pratajú Trans-América ao vivo no Pratajú Vai fazer mãe Agora Vai fazer mãe É o Tube 9.1 Bora, Leobala Galera da Band Bora, Caio Abra os braços, aê Vai fazer mãe Faz o aviãozinho que eu quero ver Balança, balança, vai, vai Pro ator, pro outro Pro ator, pro outro Faz a dança, faz a dança, vai Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Valquíria Mirão Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Sobe, 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 sobe Olha pra frente, pra frente Segura a cabeça Galera da Band A JuFest, Júnior, Valquíria Leobala, Caio E todos da Band Obrigado Olha isso aí Que dancinha legal Todo mundo vai fazer Hoje na TV, Sergipe Eu sei que vai fazer Você quer E o FM ao vivo Você quer Cinco e dois ao vivo Pega na cabeça E vai Pra frente Segura a cabeça Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Sei que você quer Rapaz, que camarote grande lotado, hein Você que você quer Pega na cabeça Pega na cabeça Vai, vai Pega na cabeça E vai Pra frente, pra frente Vai, vai Vai, vai Vai, vai Na frente Segura a cabeça Para não Vai na dança Olha pra frente Pra frente Segura a cabeça Pra frente Segura a cabeça 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 23, de estar com você, sabes que se provoca Foi o clube Paixão, Elias Se apaixona 1, 2, 3 Senta com força, mete a boca Beija minha boca, tira a dor sua boca Senta por cima, tira a menina Que eu tô no clima, o que não te desita Tira a dor sua boca, beijando sua boca Tira a menina, senta por cima Que eu tô no clima, o que não te desita Eu sou o clima, o que não te desita E a dor não me leve a mal, eu sou o cara legal Não sei como Eu gosto muito de te ter Estar com você, sabes que se provoca Aperta o cinto, que a viagem já vai começar Assina o contato, é proibido Se apaixona Senta com força, mete a boca Abra sua boca, beijando sua boca Fica a menina, senta por cima 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 Eu canto com a boca Beijando sua boca Fica a menina, senta por cima O gigante te sinta E o nome do cantor que está no Tricajú No bloco, vem com o gigante Diz aê Fica a menina, senta por cima Yeah All your life you've waited For love to come and stay And now that I have found you You must not slip away me The moments I believe in The words you've heard before But darling, you must trust them Just once more Cause baby, without Doesn't leave you forever Let me tell you goodbye It doesn't mean we'll never be together again Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye All your life you've waited For love to come and stay And now that I have found you You must not slip away me And once I believe in The words you've heard before But darling, you must trust them Just once more Cause baby, goodbye Doesn't mean we'll never be together again Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye Cause baby, goodbye Doesn't mean we're forever Cause baby, goodbye Doesn't mean we're forever A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. Se inscreva.